Cadê a nossa amiga que veio nos Itália e ganhou o ingresso? O nome dela? Miss Lene. Miss Lene. Bota ela aqui rapidinho. Miss Lene, vem aqui. Você participou e ganhou. Vem aqui rápido, minha filha. Dá, Sr. Antônio, o microfone a ela aqui. Nós temos que mostrar o nosso participante, né? Várias pessoas participaram. E ela disse que eu fiz questão de vir no horário do programa, Barita. Tudo. Bota aqui, Sr. Antônio. Sr. Antônio é danado, viu? Miss Lene, primeiro uma satisfação falar com você. Satisfação toda minha. Você mora onde? Parque dos Faróis. Quer dizer, você fez questão do vir no horário do programa. Isso mesmo. Você assiste o programa todos os dias? Assisto, sim. E vai arrochar? Pretendo. O marido tá em casa. Ele não arrocha, não tem não, é? Eu vou falando besteira já. Vamos aproveitar e dar o nome das duas ganhadoras. Vamos dar o nome das ganhadoras aí agora. Clébia Alves de Oliveira, bairro América. Quero ir pro Arrocha Brasil. Ah, estão de volta. Faltou energia, mas recebou. O gerador aqui é pabufo. Olha, eu quero agradecer a você e a sua participação, viu? O prazer foi todo meu. Manda um abraço lá pra toda a família. Um abraço pra toda a minha família. E tolerância zero, 10. 10. Nota 10 pra você. O cheiro, o cheiro. Fim com Deus. Vamos trabalhar.